Quem é que nunca expôs essa palavra diante daquela pessoa que se encontra afastada, que se encontra em um mundo em qual ela aprendeu tudo aquilo dentro da sua fazenda, dentro do pai, ou seja, dentro da casa do pai, que viveu dissolutamente no mundo? Lucas é o que registra essa parábola. O que é uma parábola? É uma história, é uma ilustração para trazer conhecimento, para trazer uma missão, tanto moral e tanto espiritual, isso é uma parábola. E aqui nessa parábola, irmão, Jesus era simples na pregação hoje. Jesus era simples e mesmo no campo constitucional da palavra. Jesus, quando ele tivesse que pregar para uma alma só, ele se encontrava ao meio de o poço de Japão e pregava para uma alma só. E a gente pode apertar a mão de uma banda para ouvir o quê? Para ouvir a palavra. Jesus era simples e Jesus pregava também, pagava. E isso nós vamos ver também no Antigo Testamento. Estão nos setembro e o verso de hoje, nós vamos dizer o nosso Deus dizendo assim, Propagarei uma parábola e falarei iníquimas da Antiguidade. Parábola é para trazer, como eu disse, uma lição moral, uma lição espiritual. Aqui nessa parábola, irmãos, é sobre o filho pássimo. Mas Jesus não começa essa sequência de parábolas no início do filho pássimo. Nós vamos ver aqui as três principais, as parábolas que Jesus ensina até chegar na parábola do filho pássimo. Jesus está dizendo sobre a parábola das cemocentras. E o pastor deixando as noventa e nove no pássimo. As noventa e nove que não necessitam de arrependimento. Os justos que não necessitam de arrependimento. E agora o pastor de ovelhas preocupado com aquela que foi embora. Com aquela que se perdeu. Agora ele vai em busca e vai atrás. Agora Jesus também incrementa as parábolas, a sequência de parábolas. Contando também das dez trágimas. Que se perdendo uma trágima. A mulher preocupada com inteligência, a sente e a canteia. Ela vai para uma faxina da casa. Ela vai à casa. E ela procura com inteligência até achar aquela trágima que se perdeu. E ela procura com inteligência. Ela vai atrás de quem se perdeu. Ela vai atrás de inteligência. Quando ela acha, ela muda com as suas vizinhas. Ela sai pelas vizinhanças. Ela sai pelos corredores. Sai pela casa. Sai pela rua. E convidando a todos só para dizer que eu achei a minha trágima. Aí Jesus vai dizer que quando um negador se arrepende. Que quando uma alma vem para Jesus. Que quando um vem para Jesus. A festa da terra não. Mas a festa diante dos santos de Deus. Glória a Deus e aleluia. A maior festa do reino dos céus. Para jubilar na terra. E é no céu. É quando uma alma vem aqui no altar. E aceita Jesus. E a vida diz que. Os nossos pecados podem ser perdidos. Estão escaladas. Mas ele purifica quanto ao sangue. Querido. É o único sangue na terra. Que tem um poder de purificar. Se eu me machucar aqui. Eu vou lanchar a minha camisa. Mas o sangue de Jesus não lancha. O sangue de Jesus ele limpa. O sangue de Jesus ele purifica. Essas mensagens do Evangelho tem que se colocar em prática. Essa mensagem dessa noite. Não é uma mensagem para você sair pulando. Até porque eu gosto de morrer. Eu gosto de glorificar. Eu gosto de chorar diante da presença de Deus. Mas é uma mensagem de conscientização. Que você vai sair daqui hoje. Para a sua casa. Vai colocar o seu rosto no pó. Talvez assim haja a diferença. E você vai clamar. O tempo do céu. Responda hoje a sua oração. Porque eu creio que muitos aqueles que estão afastados. Aqueles que estão longe da terra longínqua. Vão entrar por esta casa. E eu profetizo no nome de Jesus. Que vai se atar nesses bancos. Aí Jesus explica. Uma aula que não se arrepende a festa diante dos céus. A festa diante de Deus. Aí agora ele fecha com a parábola do filho pródigo. Eu quero que você preste atenção aqui. A parábola do filho pródigo vai dizer que um homem que tinha dois filhos. O mais moço. Pede a fazenda. Porque lhe pertencia. Ou seja, a herança que lhe pertencia. Aí agora a Bíblia vai dizer que ele repartiu por eles. Ou seja, dá muito moral. Repartiu por eles a fazenda. O filho mais novo pediu. O filho mais novo estava preocupado com a herança. O filho mais novo estava preocupado que iria receber. O filho mais novo estava premeditando em seu coração alguma coisa. E agora ele pede a herança do pai. Ele pede a herança que lhe pertencia. O pai chega a paz. Como se fosse conjecturando. Uma reunião de carros dos filhos. Eu estou repartindo por vocês hoje. A minha herança. Talvez do coração e a mente do filho mais velho. Para se entender por que daquela atitude. Mas só por causa de uma atitude. De um pensamento. De um não pedido para o filho mais novo. O pai decide repartir por eles a fazenda. Entenda que na parábola da coelha perdida. Quem se perdeu. Quem perdeu foi procurado. Foi achado. Foi o pastor que foi em busca. Agora a cragma perdida. A mulher também vai em busca. Mas na parábola do filho pródigo. Não é o pai que tem que ir atrás dos filhos. É o filho que ainda em si tem que voltar. O filho é o filhoеди.